Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares, um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Estás na prova, espere o povo mais Tua vitória em breve vem Eita Jesus, Tua vitória em breve vem Bom dia povo de Deus, bom dia Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia Família Pão da Vida, bom dia povo de Deus, né Nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo Um bom dia bem especial, hoje é quinta-feira, pastor Quinta-feira? Hoje é quinta-feira, dia 4 Meu Deus Dia 4 e dia de culto de ensino da palavra da igreja Foi domingo, primeiro do ano, pastor É, você está passando de jeito, né Meu Deus, mais rápido que eu Mas se cumprir na palavra, né Um dia bem especial, abençoado a cada um de vocês Pelo esse Deus maravilhoso que tem cuidado Até aqui Deus tenha nos sustentado Um dia bem especial, bom dia, viu? Bom dia Muito bem, amados, queridos Hoje nós vamos Primeiro queremos pedir para você se inscrever no canal Dar o seu like e compartilhar Compartilhar Com outras pessoas Esta oração da manhã Vamos falar hoje sobre promessas Eita glória Todo crente tem promessas Todo crente tem promessas A gente vai falar sobre isso porque Quando começa um ano novo assim Geralmente as pessoas ficam pensando assim Senhor, e as minhas promessas Não é verdade? Eu cumpri todas É As promessas de Deus, elas sempre se cumprem Mas fica sempre aquele Aquela perguntinha para Deus, né E minhas promessas Após a palavra de Deus Vem nos dizer isso aqui, olha João 16, 33 João 16, 33, leia E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenha ânimo Eu venci o mundo Jesus está mandando ter ânimo Aleluia De um só Isto é Cristo Aleluia Glória Glória Salmo 119, versículo 140 A tua promessa foi plenamente comprovada E por isso o teu servo E por isso o teu servo a ama Aleluia Olha aqui Salmo 119, versículo 150 Este é o meu consolo Este é o meu consolo no meu sofrimento A tua promessa dá-me vida Aleluia É exatamente isso, irmãos Que a gente tem que ter certeza Deus não mente Deus não se arrepende É só no seu tempo Como é isso Olha 2 Coríntios 7, 3 Paulo escrevendo Amados Viste que temos essas promessas Purifica-nos De tudo o que contamina O corpo e o espírito Aperfeiçoando a santidade No temor de Deus Aleluia Aperfeiçoando a santidade No temor de Deus Paulo está dizendo assim Aperfeiçoe-se No temor a Deus Porque as promessas Vão se cumprir Mas nós precisamos Ter a certeza De que Deus Deus não mente Deus não se arrepende Veja aqui o que está escrito Aleluia Em números 23, 19 Bem conhecido, né? É Deus não é homem para que minta Nem filho do homem Aleluia Para que se arrependa Acaso ele fale Deixa de agir Acaso promete Deixa de cumprir Jamais Está vendo aí como Deus é O que ele cumpri O que ele falou Está falado Aleluia Não tem quem mude, amor Não tem quem mude As promessas de Deus Aleluia Deus é fiel para cumprir tudo É verdade? Olha aqui Tiago Capítulo 1 Versículo 12 Feliz é o homem Que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que Deus prometeu Aos que o amam Aleluia Os que perseveram Receberão a coroa da vida Entenda que Deus Está dizendo Que é os que perseveram Perseverar É não desistir É continuar crendo É É Olha o que disse O salmista No salmo 85 Versículos 8 e 9 Eu ouvirei o que Deus O Senhor disse Ele promete paz ao seu povo Aos seus fiéis Não volte eles à insensatez Perto está a salvação Daquele que tratará Os que o temem E a sua glória habitará Em nossa terra Deus promete paz Aleluia Essa paz é uma paz interna Aqui dentro Porque você pode ter paz No meio da tempestade Quem tem Deus Tem paz no meio da tempestade Verdade Então a gente não pode Ficar Com essa perda de paz Não Porque a promessa Não se cumpre Aquela agonia Não Nós estamos falando De um Deus Que promete e cumpre Segundo a Pedro 1,4 Dessa maneira Ele nos deu As suas grandiosas E preciosas promessas Para que por elas Vocês se tornassem Participantes Da natureza divina E fugissem Da corrupção Que há no mundo Causada pela cobiça Você está vendo Que Deus está mandando Fugir Da cobiça Cobiça é Desejar o que é do outro Porque as vezes Você está esperando A promessa de Deus Mas está olhando ali O que está se cumprindo Na vida de outras pessoas Lembra de Azaf No Salmo 73 Que ficou olhando A riqueza dos outros E ficou chateado Com Deus Perdeu a Deus Tem que ter cuidado Para você não fazer isso Exatamente Para não desgostar O nosso Deus Deus ama o crente Que espera as promessas De Deus se cumprir E que ao esperar As promessas se cumprir Fica ali Aguardando Eu quero só o que Deus me dá Aleluia Eu quero só o que Deus me dá Não quero nada Que não venha da parte de Deus Por quê? Porque o que não vem Da parte de Deus Não é abençoado Vamos ver O que foi que Paulo escreveu Em 2 Coríntios 1, 19 e 20 Pois o Filho de Deus Jesus Cristo Pregado entre vocês Por mim E também por Silvano E Timóteo Não foi sim Não Mas nele sempre houve sim Pois quantas forem As promessas feitas por Deus Tantas tem de Cristo O sim Por isso Por meio dele O amém É pronunciado Por nós Para a glória de Deus A palavra está dizendo assim Um dos cumprimentos Da promessa Mostrando a fidelidade De Deus É o sacrifício De Jesus Cristo Verdade É o sacrifício De Jesus Agora Deus manda Que a gente Pegue a promessa E agarre ela firme Deus prometeu Prometeu Então pronto Está aqui Minha promessa Não largo Veja Hebreus 10 23 Apegue-nos com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele que prometeu É fiel É fiel para cumprir Você sabe O que aconteceu No ministério De Josué O comandante Do exército De Israel Ele já velhinho Olha o que ele disse Em Josué 23 14 Agora estou preste A ir pelo caminho De toda a terra Vocês sabem Lá no fundo Do coração E da alma Que nenhuma Das boas promessas Que o Senhor O seu Deus Fez Deixou de cumprir Todas se cumprirão Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Nenhuma falhou Ele está dizendo Deus é fiel Ele não tirou De maneira nenhuma Essa promessa Do seu povo Nenhuma delas Ele está dizendo Todas se cumpriram E eu sei que tem pessoas Assistindo a gente aqui Que o que eles mais querem É ver as pessoas Que eles amam Transformados As mulheres Querem ver o esposo Transformado Os filhos Às vezes o esposo Quer ver a esposa Transformada Há um desejo No coração dos crentes Para que vejam Seus parentes Nos caminhos de Deus E às vezes Você vê aquela pessoa Com o coração duro Relutando em receber A palavra de Deus Mas eu tenho aqui Uma palavra de Deus Para você Que está em Ezequiel 36, 26 Darei a vocês O coração novo E porei um espírito Novo em vocês Tirarei de vocês O coração de pedra E em troca Darei o coração De carne Aleluia Essa aqui é uma promessa Deus dizendo Eu tiro o coração duro Aquele coração de pedra E coloco o coração De carne Isso é Deus dizendo Eu sou Deus Que faço Eu sou Deus Que realizo Eu sou Deus Que prometi Transformar Então vou transformar Então receba Essa palavra Do seu coração Aleluia Mas receba Essa palavra Com fé convicta Com a certeza De que Deus Vai fazer Esse milagre Na vida das pessoas Que você ama Vamos orar Aleluia Vamos falar com Deus A nossa oração É para dizer Pai querido Deus amado Nós sabemos Deus Que ouvindo Esta oração Da manhã Todos os dias Tem pessoas Tão aflitas Deus Tem pessoas Que clamam Pelo teu nome Pela tua provisão Pela tua providência Tem pessoas Deus Que sonham Com transformações De vida Pessoas Que esperam Um verdadeiro milagre Aleluia Que estão ansiosas Que estão questionando Por que Deus Não fez ainda O que é que está acontecendo Por que o Senhor Ainda não atendeu A minha petição Não realizou O meu milagre Deus Nós queremos pedir Em nome de Jesus Como o salmista Davi pediu Apressa-te Senhor Apressa-te Em socorrer O teu povo Apressa-te Deus Em chegar Com a provisão Com a providência Em atender A cada oração A cada clamor Que está diante Do teu trono Ah Pai Nós sabemos Que os teus ouvidos Estão inclinados Para ouvir A nossa oração Mas nós aqui Deus Pedimos misericórdia Pedimos Presta Meu Deus Porque sabemos Que o Senhor Se agrada Em realizar os sonhos Daqueles que esperam Em ti É por isso Paisinho querido Deus amado Que nós estamos pedindo Pedindo a tua ação Deus Que o Senhor Determine Pai Que o Senhor Atenda O clamor Do teu povo Concedendo Saúde Paz Felicidade Deus Livrando Da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Tirando toda Enfermidade Curando Todas as dores Do corpo E da alma Restaurando Vidas Restaurando Casamentos Restaurando Famílias Ô Senhor Coloca tua mão E despeja Das tuas bênçãos Sobre os comerciantes Empresários Aqueles que trabalham Com indústria Sobre os que tem Pequenos Médios E grandes comércios Sobre aqueles que vendem Senhor Autônomos Coloca tua mão Deus Aumenta a renda Da família Deus Socorre o teu povo Porque tu tens o poder Para mandar os bons clientes Para fazer fluir Deus Esta empresa Este comércio Que já está enfrentando Tanta dificuldade Ah meu Pai querido Meu Deus amado Eu peço Meu Deus No nome de Jesus Cristo Que a tua mão Esteja estendida Agora sobre a vida De todos Concedendo A vitória Que vem do céu Porque o teu povo Só quer Deus Aquilo que vem Da tua parte Se não Vinha de ti Nós não queremos Deus Pai queremos pedir Também que o Senhor Abençoe Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoe teus Filhos e filhas Que ajudam A tua obra A crescer A igreja A pão da vida A crescer Que ajudam A construção Da casa Do Pai As obras Sociais Da igreja Deus abençoa Multiplica Deus Faz jorrar Deus Benção Sem medidas Sobre a vida Deste povo Que obedece Ao teu chamado Para ajudar A esta obra Abençoa Abençoa os que tem Votos e propósitos Nós agradecemos Em nome Inscreva-se Inscreva-se Dê o seu like Compartilhe Bom dia, bom dia, bom dia Faça a obra Compartilhe Deus abençoe Fiquem na paz Espírito Santo Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto